Bom, e a diretoria do Flamengo tem problemas para fechar a conta agora no final da gestão, hein? Coloca aí. Há dois meses da eleição para o próximo triênio, a diretoria do Flamengo tenta fechar as contas para 2018. Em entrevista ao repórter Diogo Dantas, publicada no jornal O Globo, o diretor executivo de finanças, Márcio Garotti, admitiu um saldo negativo de 16 milhões de reais com a transferência de jogadores. Realidade bem diferente do superávit de 5 milhões previsto no orçamento para o ano. Ainda sem o resultado da partida de volta com o Corinthians, Garotti contava com os recursos provenientes de uma classificação para a final. Se não ganhar a Copa do Brasil, terem um problema, disse o diretor financeiro, que garantiu que não seria necessário negociar Lucas Paquetá, de quem o Flamengo detém 70% dos direitos e cuja multa é de 50 milhões de euros. Mas isto foi antes de o Conselho vetar um pedido de empréstimo de 22 milhões de reais. Este ano, o Flamengo gastou para trazer Henrique Dourado, Pires da Mota e Vitinho. Esta a contratação mais cara da história do clube. A verdade é que a conta não fecha, nem dentro, nem fora de campo. É verdade. A conta chega uma hora, né, Ronaldo? Não tem jeito, né? É uma caminhava para isso. Porque até eu dizia, antes um pouco da metade do ano, que o dinheiro do Vinícius Júnior tinha acabado. Pelo que o Flamengo investiu no futebol, essa coisa toda. E a conta ia bater. E vai bater mais coisas aí, hein? Espera que até o final do ano explode mais coisas aí. Porque na hora de você contratar, Edil, você tem que ter um parâmetro. Você não pode contratar aleatoriamente. Você tem que analisar o custo. E o Flamengo contratou de maneira exacerbada. Pires da Mota, Uribe, Marlos Moreno, são jogadores que com todo o gaspinho não podem bichar a camisa do Flamengo. A gente brinca, o Flamengo é uma entidade que tem o maior tucido do Brasil. Então, não pode jogar no Flamengo. E alguém tem que ser cobrado. O que ninguém falou ainda, sabe o que é, Nelly? O que me surpreende, Roberto, mas isso vai aparecer. Você sabia que o Gabriel foi contratado pelo Flamengo? Contratado em euro. Sim, sim. Aquele que está no esporte agora? Quando ele veio para o Flamengo, atual gestão do Bandeira, contratou ele em euro. O jogador do Vitória, do Bahia. Ele era do Bahia. Que veio para o Flamengo contratado em euro, numa transação nacional. E hoje está no Vitória. Não, mas isso não quer dizer nada. O Dourado foi contratado em euro. Um milhão de euro, o Flamengo pagou o Fluminense agora, são quatro milhões de reais. Normalmente são feitas essas acelerações agora nessas moedas, né? Edilson, não pode ser nessas moedas, né? Pelo amor de Deus. A moeda brasileira não é euro. Você não pode fazer dentro de um país transação com outra moeda. Sim, com outra moeda. Mas os valores têm que ser referentes à moeda estrangeira, Ronaldo. Não tem como. Eu sou do... A referência é uma coisa. Eu não posso comprar o teu carro por 500 mil euros. Não posso. Eu posso comprar o teu carro por 2 milhões de reais. Agora, se eu vou te pagar por trás do pano em euro, é outra coisa. Agora, isso é complicado, né, Roberto? Quer dizer, passa para o torcedor uma situação... É, o valor referente, cara. É o valor referente, cara. Você tem que depois que o Rodrigo Caetano saiu, o Flamengo se desarrumou, seu departamento de futebol. As contratações foram totalmente equivocadas. É só analisar de abril para cá. Valdir, o Rodrigo Caetano também trouxe jogadores. Se botar na balança e ver os jogadores que o Rodrigo Caetano trouxe, ele tem culpa. Então, muitos jogadores foi ele que trouxe. Mas adianta agora que ele culpou a atual diretoria com a saída do Rodrigo Caetano. Você tem que saber gastar o dinheiro. Você tem que saber gastar o dinheiro. Só tem um detalhe que a gente já fugiu um pouco do jogo. Que é sexta-feira contra a equipe do Corinthians. Eu só vou lembrar uma coisa aqui. É um jogo de suma importância para o Flamengo e para o Corinthians também. Por quê? Porque se o Flamengo tropeçar, o Atlético Mineiro ganha, já fica um ponto só de diferença. E luta pela quinta e o Flamengo pode cair na sexta. Então, tem que tomar cuidado com isso. O time ele tem para ganhar. Agora vamos ver se o Dorival acerta, né? Que eu ouvi dizer que vai jogar como centroavante o Poçante Uribe. Será?